Busca o preto, você é feito de aço Fez o meu peito em pedaços Andei a aprender a nadar Busca o preto, com o seu ronco maldito O meu castelo tão bonito Você fez-lhe esmoronar Me disseram que ela foi vista com o outro Num buscão preto, pela cidade a rodar É investida igual a dama da noite Cheirando alto e voando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça por favor Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom